Eu lhe digo, Pumba, está fedendo. Ah, desculpe. Não é você, eles, ele, ela, sozinhos. Que mal é nisso? Veja o que acontece. O quê? O que virá depois. O quê? Estes pombinhos vão se apaixonar. Seremos só nós dois. Ah. A troca de carícias. A mágica no ar. Enquanto a romance entre os dois, Desastres vão chegar. Nesta noite o amor chegou. Chegou pra ficar. E tudo está em harmonia e paz. Romance está no ar. São tantas coisas a dizer. Mas como lhe explicar? O que me aconteceu? Eu não vou contar, senão vai me deixar. O que é que ele esconde e não quer revelar? Pois dentro dele o rei existe, mas que não quer mostrar. O que é que ele esconde e não quer revelar? Pois dentro do rei existe, mas que não quer revelar? E tudo está em harmonia e paz. E tudo está em harmonia e paz. A noite o amor chegou Vivo em este lugar Para os dois cansados de esperar Para se encontrar Final feliz Escrito está Que má situação Sua liberdade está quase no fim Tomado está o leão A noite o dia A noite o dia A noite o dia